Craque sem topro, nesta terça, Neymar e o time sensação da temporada diante dos gigantes da Alemanha, Bayern e PSG, fase de grupos. E nesta quarta, Real Madrid e Borussia Dortmund, no endereço da emoção. Nesta terça e quarta, 5h15 da tarde, tudo ao vivo. A transmissão da UEFA Champions League será um oferecimento de Heineken. Beba com moderação. E Nissan, patrocinadores da UEFA Champions League.